Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O pastor José Olímpio da Assembleia de Deus Missão em Alagoas virou centro de uma grande polêmica após uma publicação feita em seu Instagram. O religioso, que é o assessor e braço direito do presidente da Adebrais Alagoas, questionou os pedidos de oração feitos pela recuperação do ator e comediante Paulo Gustavo, internado em estado crítico com Covid-19. O pastor escreveu, esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza, e você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si, escreveu o pastor, junto a uma foto de Paulo Gustavo, na qual ele está atuando em uma cena que se passa em um ambiente religioso. Circula nos corredores da Assembleia de Deus a informação de que supostamente a conduta do pastor está sendo investigada pelo conselho de ética da igreja. Caso o conselho entenda que a conduta do pastor foi errada, ele poderá ser afastado do cargo por tempo indeterminado. Até o momento, a Assembleia de Deus não se manifestou sobre o ocorrido. Os internautas e fãs do ator cobram um posicionamento da igreja sobre o assunto. E você, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo!